Ai que delícia, é uma loucura, qualquer mistura com você é muito bom Tão refrescante, tão excitante, eu me lambuzo toda que me sobe em um frisson Ai que delícia, é uma loucura, qualquer mistura com você é muito bom Tão refrescante, tão excitante, eu me lambuzo toda que me sobe em um frisson Minha mania, minha fruta preferida, eu navego em seu sabor Você é meu açaí bem geladinho, eu tomo ele todinho, eu tomo ele todinho Você é minha energia natural, levanta o meu astral, levanta o meu astral Você é meu açaí bem geladinho, eu tomo ele todinho, eu tomo ele todinho Você é minha energia natural, levanta o meu astral, levanta o meu astral Ai que delícia, é uma loucura, qualquer mistura com você é muito bom Tão refrescante, tão excitante, eu me lambuzo toda que me sobe em um frisson Ai que delícia, é uma loucura, qualquer mistura com você é muito bom Tão refrescante, tão excitante, eu me lambuzo toda que me sobe em um frisson Minha mania, minha fruta preferida, eu navego em seu sabor Você é meu açaí bem geladinho, eu tomo ele todinho, eu tomo ele todinho Você é minha energia natural, levanta o meu astral, levanta o meu astral Você é meu açaí bem geladinho, eu tomo ele todinho, eu tomo ele todinho Você é minha energia natural, levanta o meu astral, levanta o meu astral Você é meu açaí bem geladinho, eu tomo ele todinho, eu tomo ele todinho Você é minha energia natural Levanta o meu astral, levanta o meu astral Você é meu açaí bem geladinho Eu tomo ele todinho, tomo ele todinho Você é minha energia natural Levanta o meu astral, levanta o meu astral Levanta o meu astral